Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar Te disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que faço pra ninguém ver Mas o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu O que é dos outros não se deve ter É já terminada, o céu não é mais com nós O nosso amor será a inveja de quem é só A minha riqueza, a tua alegria A tua alegria, porque jurar que será L'ultima volta, o cuore não acreditará Qualcuno te dará a mano e com um abraço Uma outra história nascerá E tu, tu lhe dirai Que sei feliz e como não sei stata mai A minha riqueza, eu não sei o que eu disse Eu sei lá, eu sei o que eu disse Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá A minha riqueza, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Como não sei lá A minha riqueza, afinal destino A minha riqueza, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Por isso canto e canto a te A solitude que tu me has regalado Eu a coltivo como um flor Mas hoje devo dizer que te quero bem Por isso canto e canto a te